Mães Alberto da Cunhamelo Nem todas as mães são santas, nem todas as santas são mães, Mas, de quedas, prantos e sóis soluçantes, As colinas de mães, sozinhas, fervilham neste instante. Ó vós, que ainda tendes dentro da noite o choro fino, A febre e os miúdos braços, afirmando no escuro Vosso sangue e a aurora que vos sucederão. Ainda há tempo de agarrar-vos ao pequeno e vivo troféu E, contra as raivosas manhãs, esquentar o leite, Vestir os filhos e não perder a esperança. 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 Vestir os filhos e não perder a esperança.